Boa noite, Olavo. Boa noite a todos. Olha, hoje aqui na Assembleia Legislativa não houve repercussão desse assunto, pois é ponto facultativo. Os trabalhos devem ser retomados somente na quarta-feira. Lá em Brasília, dois deputados maranhenses devem compor a comissão especial para o impeachment da presidente Dilma Rousseff. São eles Hildo Rocha, do PMDB, e o deputado Sarney Filho, do Partido Verde. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, decidiu no final da tarde de hoje adiar para amanhã a indicação dos nomes para a comissão que vai analisar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A partir desse momento, Dilma será notificada e terá o prazo de dez sessões para apresentar uma defesa. Então, o colegiado terá outras cinco sessões para votar relatório pela abertura ou não de processo de impeachment. O parecer será submetido ao plenário e depende dos 342 votos dos 513 deputados. Clécio Bertosi, direto da Assembleia Legislativa, para o estúdio do Jornal da Difusora.